E agora a gente recebe mais convidados aqui no Manhã Show pra falar agora de um assunto muito legal, divulgar um evento que vai estar acontecendo aqui na cidade, que é o Encontro de Carros Antigos, Vintage Vooos e Amigos. E aí, meninos, Gustavo e André, o que vocês falam pra gente sobre esse evento? Primeiramente, bom dia. Bom dia. A gente tá numa, como é que se diz? Expectativa grande. Isso, uma expectativa grande, né? É um evento que a gente tá organizando na Praça Zeca Neto, Praça Central da Cidade, agora no feriado, dia 16 de junho. Que hora vai começar? Vai começar às 8 horas da manhã. Vai ser o dia inteiro, né? Das 8 às 5 da tarde, né? E é assim, ó, é o primeiro Vintage Vooos e Amigos. Então, é um evento que ele reúne... Vai ser um encontro de carros antigos, mas com outras, digamos, atividades juntos, né? Então, vai ter exposição de bicicletas antigas, exposição de, como é que é, feira de produtos artesanais. Vai ter uma feira bem bacana junto ao evento. Também vai ter show de bandas. Nós já temos três bandas confirmadas já, bandas de rock, né? Então, pra galera que curte um rock, já vai ter essa possibilidade aí de ter os shows lá na praça, né? Tudo gratuito. Salentando bem, que é um evento com entrada franca, né? O que a gente tá reforçando é o quê? A inscrição do veículo, que vai fazer exposição lá na praça, né? Vai expor o carro dentro da Praça Seca Neto, né? Então, é esse que é o diferencial do evento. A gente tá pedindo um quilo de alimento ou um agasalho, né? Então, esse é o intuito principal, né? No caso do evento, né? E também pro pessoal que for prestigiar o evento... Se quiser contribuir... Exatamente. Pode estar ajudando. Esse é o objetivo principal do evento, é fazer uma campanha legal na questão de arrecadação de alimento e do agasalho. A ideia é assim, ó... É que nem exposição de antiguidades, né? Itens antigos, que nem vai ter... Pessoal que tem coleção de relógio, sabe? Relógio antigo bem bacana, né? Tem... A gente costuma dizer assim, ó... Mercado de pulgas, né? Primeiramente, a gente não vai vender pulga na praça. A gente não tá invadindo... É o termo que se dá pro bric, né? Então, a galera vai, vem pessoal de Pelotas, de Guaíba, de Gramado, tem uma turma confirmando, Caxias, que vem pra expor e também vender. Então, o pessoal que estiver acompanhando aí, que tiver uma placa de carro antiga, né? É um item, uma televisão antiga, quiser trocar, fazer um bric, quinta-feira é o dia lá. O antigo mobilismo, ele não se resume só em carros antigos, né? É veículos, é carros, é motos. E como o Gustavo disse, é a função do mercado de pulgas, que é o termo que a gente usa pras vendas de peças antigas. Porque muita coisa, muitas peças de carro antigo já não se encontram. Não se encontram peças novas. E tem muita gente que tem guardado essas peças antigas aí e tem interesse em negociar e geralmente leva pra esses encontros. Sim, quem tá fazendo uma restauração mesmo no carro, né? Muitas vezes tá à procura de peça. Às vezes tem essa peça nova, mas não com a qualidade como era antigamente. Então, a pessoa prefere botar uma peça antiga em boas condições do que comprar uma nova. E aí que rola o mercado de pulgas. O famoso mercado de pulgas, né? A partir das 8 horas, a gente vai estar... Até, é importante também salientar, a gente vai ter um drive-thru solidário, né? O que que acontece? Vai ter um corredor ali na Olavo de Moraes, né? Junto à praça, um cantinho ali. E o pessoal que quiser, que nem expor, claro, vai entrar nesse corredor e vai entrar com o carro dentro da praça. Vai passar pela nossa tenda e vai fazer a sua doação. Mas daqui a pouco alguém que não tiver interesse, né? Digamos, de prestigiar o evento, mas quiser fazer a doação, pode entrar nesse mesmo corredor, vai fazer a sua doação e vai pegar... Vai ter uma saída pra Olavo de Moraes, né? Curte carro antigo, tá com vontade de ir, mas daqui a pouco não tem condições de levar um alimento, não tem condições de levar. Vai ser bem-vindo igual. Sim, sim. É que a gente uniu o útil ao agradável, né? Porque todos os eventos que o Vintage Volkswagen organiza tem cunho beneficente. Então a gente quer unir essa coisa do curtir o carro antigo e também procurar ajudar alguém, fazer alguma coisa pra ajudar quem necessita. A gente já realizou, né? A gente fez o primeiro Natal Vintage Volkswagen, que foi assim, em tempo recorde, a gente bolou a ideia e conseguimos doações de doce e tal e montamos os kits. Foi coisa de um mês, um mês e pouco, a gente conseguiu uns 600 kits, mais ou menos. E aí distribuímos na comunidade. Fizemos uma carreata com os Fuscas, com os carros antigos, distribuindo pras crianças. A perspectiva é assim, ó, pessoal da região, né? Não é só Camacuã. Tem pessoal de Rio Grande, Canoas, Caxias do Sul. O pessoal tá prometendo tá quinta-feira. Então vai ser um evento bem bacana, né? Bem pra família também, né? Não é uma exposição de carro antigo, não quer dizer que seja só pro pessoal que gosta, né? Que nem eu te falei, tem outros itens como a própria feira de produtos artesanais. Vai tá bem bacana, as gurias ali vão tá expondo, né? O pessoal dos foodtrucks também. Isso, isso também. Com os lanches, vai ser bem... Vai ter bastante. Vai ter bastante atras. Brinquedos infláveis, vai ter lá. Além da praça, né? Que já tem, a Chiboto vai tá disponibilizando lá. Sem custo. Sem custo algum, né? Isso é tudo... Por que no dia 16 de junho? Porque o dia do antigo mobilista é um projeto estadual. Então no Rio Grande do Sul, a maioria dos municípios comemoram nessa data. Então a gente procurou fazer, acompanhar os outros municípios. E a ideia do vintage é que se torne tradição, assim como uma fogueira na prainha. A gente quer fazer todo ano um negócio bacana nessa pegada, assim, pra poder atrair turismo, né? Também, né? Algo diferente na cidade. O grupo vintage Vox, pro pessoal que não conhece ainda, é um grupo formado há quatro anos, né? Aqui em Camacuã. E reúne os apaixonados por fuscas e seus derivados, né? Quando a gente diz... Aonde que é? Nós não temos sede. Não tem sede. A gente é pela rua, hein? Mas assim, a gente se reúne, é, uma vez por mês a gente se reúne no Posto Sim. A gente tem um encontro mensal do grupo. Então, além desse evento, quem quiser prestigiar também lá no Posto Sim é toda a segunda quarta-feira do mês. Isso aí, querendo ou não, a gente é uma família muito grande, né? O grupo hoje não é mais só Camacuã. Hoje a gente tem membros do grupo que são de Sentinela, TAP, São Lourenço, Pelotas. O pessoal faz parte da família vintage Vox, né? Isso aí que é o bacana, né? 16 de junho, a partir das 8 horas, agora quinta-feira, feriado, né? A gente vai estar lá na praça com o primeiro vintage Vox e amigos. Reforçando que é um encontro de carros antigos aberto a qualquer marca de carro antigo. Não é, inclusive, só, no caso exclusivo, só para Vox, né? É um, reúne todas as marcas, né? Então, reforçando esse convite para o pessoal participar lá e também levar a sua doação. Ou um quilo de alimento ou uma gasada. Antigos e antiguidades. Bicicleta, moto... Entra tudo junto. Tudo junto. Tudo junto no bolo, hein?